E eu vou rastrear todas as frutas do Bloxfruit em 24 horas Como eu falei, essa é a minha primeira vez jogando Bloxfruit e não podia faltar esse vídeo Irei ficar 24 horas comprando, rastreando, fazendo raiz E no total eu vou ficar 24 horas pra tá pegando todas essas frutas nesses 3 métodos E até o final do vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as frutas que eu consegui em 24 horas E se você quer mais vídeo de Bloxfruit, deixa o like, porque senão eu não vou trazer, eu não tô brincando E se você é novo no canal, se inscreve aí, porque eu... não sei, só se inscreve aí O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, chegou Então vamos lá, vai ser a minha primeira fruta que eu vou estar comprando em 24 horas E já pensou em uma kitsune de primeira? Quê? Eu pensando que ia vir uma kitsune e veio uma kit lixo, né? Logo quem? A mais podre de todas Sai! Não! Me faça o favor de nunca mais aparecer no meu inventário Sério Vai embora e nunca mais volta, tá bom? Chifpa! Eita! Novo título desbloqueado, Kraken Como é que é? E essa foi a minha primeira fruta, comprado nas primeiras 24 horas E pelo visto, vocês viram que eu não tive muita sorte, né? Veio uma rocket Dá até uma vontade de cagar E até o final desse vídeo eu vou ficar 24 horas comprando frutas Rastreando e fazendo hikes É, eu não tive muita sorte na primeira, mas vamos lá A primeira coisa que eu preciso fazer é vir no shopping e tá comprando a Game Pass Porque não adianta nada, cadê ela? Notificador de frutas por apenas 2.700 Robux Na promoção por apenas de graça Robux infinito foi comprado E agora eu tenho um notificador de fruta Beleza, agora é só esperar aparecer uma frutinha aqui no notificador Que eu vou atrás dela Partiu, rapaz! Tome! Tome! 20 minutos depois Eita! Pega! Só foi eu falar que apareceu! É o quê? Cara, primeira fruta detectada, não passou nenhum tempinho E vamos lá, velho! Cadê? Onde que tá? Eu tô vendo que é pra essa direção Então provavelmente tá ali no navio pirata Caramba, velho! Minha primeira fruta que eu tô pegando, detectando E tá aqui no porto Logo no início do Cia 1 Cia 3, idiota! Cadê? Tô chegando, tô chegando! Vai ser minha primeira frutinha! Ah, 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 ah! Ah! É o quê isso aqui? Fênix! Fênix! Ô, louco! Essa foi a minha primeira fruta rastreada Pela primeira vez no Bloxfruit inteiro É, eu posso dizer que eu não tive tanta azar Mas também não tive tanta sorte Uma fênix também não é lá essas coisas Mas também não é tão podre, né? Não, ah! Mas agora que tudo começa Eu consegui, de primeira, roletando ali nesse vídeo Uma bomba E rastreando eu consegui ali uma fênix Agora tá faltando eu fazer a raid pirata Pra ver qual que vai ser a primeira fruta que eu vou conseguir Falar na verdade Quando eu fiz a raid pirata pela primeira vez Eu consegui pegar é a Leopardo É isso mesmo Eu peguei a Leopardo Na primeira vez que eu fiz a raid pirata Só que, é Não foi nesse vídeo E se não foi nesse vídeo Quer dizer que não tá contando ainda Vamos ver qual que vai ser a fruta que eu vou pegar agora Nesse vídeo na raid pirata Chegou a hora! Cara, eu nem terminei de gravar ali um pedaço Pegando a fruta E os bichos já tá aqui, ó Querendo logo é pegar um pedaço de carne minha, rapaz Na verdade eles querem o meu tesouro, né? Porque eu sou o rei dos piratas Aê, rapaz! Foi! Ah, não tá tão ruim conseguir uma Ice Não que ela seja podre Mas ela não é uma fruta rola Essas coisas Mas ela é uma fruta muito boa pra farm Então tá bom Eu vou contar com uma vitória E essas foram as três primeiras frutas que eu consegui Uma bomba girando E uma fênix rastreando E agora peguei uma Ice E até o final do vídeo Eu espero pegar várias frutas Como eu disse Eu vou ficar 24 horas roletando Eu acho que a gente não tá tão mal Uma fênix, uma Ice tá de boa Vambora! Uma eternidade depois Já passou um tempinho E agora vamos roletar Deixa eu ver Blox Fruit Gacha All right Window Fruit Chegou a hora Aê Tá Vai começar a segunda raid No castelo do Sia E vamos ver qual fruta Eu vou pegar dessa vez Provavelmente esse daqui É o último Vamos lá Aê Tá Não tive sorte Felizmente você, amiga Você vai É por Chilendro Mais uma raidzinha pirata Eu vou acabar com esses piratas E vamos pegar logo essa fruta Vamos lá Provavelmente esse daqui É o último E 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 Não é das melhores Mas fazer o que Né Diamond Vamos vir aqui na Mansão Turtle Vamos agora tentar roletar uma frutinha nova All right Render Fruit Boy E beleza Opa Cara Tamo com muita sorte Então pegamos só fruta de boa Normalmente essas frutas é muito boa pra tá farmando A magma com certeza é uma das melhores Então tivemos boa sorte É Vamos guardar Ô louco Calma aí doida Pra guardar não pra dropar Ô idiota E é assim que eu gosto Ó Pra alguns isso aqui vai ser pouco Mas pra mim já é um grande avanço Eu tive a ideia também de fazer o seguinte Abrir várias contas E se eu simplesmente comprar esse notificador aqui de fruta Em 5 contas Eu vou ter 5 frutas por hora É uma boa ideia né Realmente Eu acho que eu vou fazer isso Pela minha sorte Acabou de iniciar outra raid pirata Eu não sei o que tá acontecendo Mas não tá aparecendo fruta no notificador Não tá aparecendo pra mim Tá coletando Eu realmente tô fazendo só raid pirata E também girando fruta Porque o negócio de notificar fruta Não tá aparecendo Entendeu? Mas vamos lá Esse daqui provavelmente deve ser o último E vamos ver qual fruta Ah ô louco Ô louco Que lixo cara Te lascar Ô Rocket Pelo amor de Deus Tu vai fazer logo uma oração agora Tá? Adeus Vai embora Vai Isso E o notificador de fruta Realmente tava bugado Eu não tava conseguindo encontrar nenhuma fruta com o notificador Não tava aparecendo Entendeu? E o que eu fiz foi finalmente trocar de servidor Pra ver se o notificador ia voltar a funcionar Acabou de aparecer mais uma frutinha Mas como eu não tava no servidor Tava meu amigo Ele me avisou E olha só Já tô vendo a braba ali em cima Rapaz Vamos lá ver E tá de brincadeira Ai meu Deus Pegamos literalmente A fruta do Luan Vamos guardar ela né velho Ai vambora bicho Que saco Mais uma frutinha Vamos pegar agora E tomara que venha coisa boa Rapaz Vamos lá Ah se Pera aí Ah é Não é tão ruim Esse também não é trabalho né É fruto do ovo Tá Love fruit É não é tão ruim esse também não É uma fruta que é meio lendária né Não é tipo a mítico Mas também não é podre É lendária Tá bom Tá bom Uma ova depois Mais uma frutinha Vamos roletar E agora sim velho Já pensou Viu uma kitty pudding Vamos lá Wendon fruit E sand Cara vai te lascar velho Que raiva velho Só vem Só vem sand Magma Ice Não E olha lá Já tem um 3 desse lixo Vai te lascar Vou te falar É tenso Você espera duas horas pra roletar E vem uma porcaria dessa Devia ter tipo assim Depois que você pega 3 Nunca mais dropa esse lixo de novo Ah Ai ai Mas nada melhor do que ter todas as frutas permanentes do jogo no meu inventário né Rapaz Então tá de boa Vou te falar Quando sair essa dragon vai ser uma loucura Porque eu comprei essa dragon por 3 mil robux E pelo que eu vi vai valer 5 mil Então imagina você pagar 5 mil na You work that dragon Olha isso Bem pelo que eu tô me falando esse dragon vai ficar muito mais da hora Vai ficar meio azul Não faço ideia como é que vai ser Mas vai ser a fruta mais cara do jogo Você pode ver que é a kitsune Se eu clicar em gift Olha só Custa 4 mil E olha só Não dá pra mandar dragon mais não Ó Ó Ó Mas ela tá no preço de 5 mil Então vai ser loucura E depois de ter gravado o roletão na última fruta Eu fui dormir Amanhã Chega uma torta manchão Vamos agora pegar aqui uma roletinha Rapaz Blocks frutigacha Vamos roletar pra ver o que vai vir A primeira fruta do dia Porque eu acabei de acordar e É Não foi tão ruim Spider Não Não foi ruim não Tá bom Vamos guardar ela Agora eu estou com duas frutas da spider Né Tá bom Uma leopada vida E tal Mas Ok Eu vou aproveitar pra fazer uma coisa Que é essa missão do Leech Hunter Vocês falaram que tem como pegar uma lhama Finalmente achei esse idiota Doido Fiquei um tempão rodeando essa bosta Pra achar esse lixo Morre doido Que raiva É Não adianta jogar esses poderes pra cima de mim não Tá cara Tu fica na sua aí Cala a boca Fecha Isso Voltando aqui no Sequestro Aparentemente Eu tenho que derrotar acho que 25 Pra tá conseguindo essa lhama Uma ova depois Frutinha a mil metros Vamos pegar ela rapaz Onde que ela tá Deixa eu dar uma olhadinha Rapaz Tô em dúvida Eu acho que aquilo ali é o porto Será que é o porto? Eu tô achando que é o porto Vamos lá no porto E AAAAAA Odeio quando isso acontece velho Eu tenho que esperar tudo de novo Vamos então na Deixa eu ver Aqui NÃO Ô doido Que raiva Será que é só eu que passo por isso? Aê 600 metros Caramba Ai Sai Aonde que ela tá velho Tá pra cá Então significa que é Aquela ilha ali De árvore gigante É Grinch Tree Aê Cheguei na Grinch Tree Então tá pra cá Aqui já vai diminu Já vai diminu Tá aqui Tá aqui Tá aqui Vamos lá velho Eu tô muito animado Vai ser minha primeira fruta Depois que eu acordei Então vamos lá Ai 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 Ah mano Só de Ah é Smoke É Smoke É Smoke Não não é Smoke não Cara que fruta é essa doido Ah Spike Olha logo Duas horas depois Acabou de iniciar a raid dos pateta E vamos pegar mais uma fruta Quando fala que iniciou raid É questão de FOME Eu quero fruta Eu tô viciado em juntar essas porqueiras Cadê? É você que eu queria É você que eu queria Me troppa Vamo lá Kitsune Cara Eu só não te jogo fora Porque eu vou te guardar aqui no meu inventário Porque senão você tava indo pro Beleleu Eu ia ver É eu Vamos lá rapaz Mais uma fruta Eu acho que tá na Cake Land Ah tá Não tá na Cake Land Mas também não tá longe da Cake Land Tá pra cá Pra essa localização aqui Ai montanha Montanha Ah é pra lá Ali no caso É a Turtle Olha o tamanho dessa ilha Se não for a Turtle Tá de brincadeira Turtle Center Exatamente Tamo chegando Isso aqui me dá muita ansiedade Porque eu fico Caramba velho Vai dropar uma fruta muito braba agora Mas aí chega Eu me decepciono pra caramba Já tô vendo Ah não De novo a mesma fruta Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Cara já tô começando a achar Que esse negócio de comprar Essa que me pede De ficar rastrando fruta É um lixo tá Tu vai logo é pra O Chilindro mesmo Não quero nem saber Vai embora Vai 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 Não é story babaca Mas olha isso Antes eu tava com pouca fruta Agora já tá começando a melhorar Olha o tantinho de fruta que eu tenho Não é das melhores Mas você entendeu né rapaz E agora o que resta fazer pra mim É esperar Uma eternidade depois Tá na hora Tá na hora Da gente pegar aí O que será que vai vir Uma Kitsune Uma T-Rex Ou uma Leopardo São tantas possibilidades Que eu não sei Mas vamos clicar aqui E vamos ver o que vai vir A White Wendelfruit E de todas Que eu vou achar Uma Ice Mas de novo Eu já tô tão cansado De pegar Ice Que daqui a pouco Eu tô congelando Terceira Ice que eu pego Mas vamos guardar né Fazer o que Não dá mais Eu vou ter que comprar isso aqui Ai beleza Vai então Tá agora eu consigo guardar ela aqui E foi Duas horas depois Mais uma Ride Pirata Rapaz Me dá Me dá Fruta 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 Ah Não Você tá brincando Não é possível Por que só vem lixo Não tem condição Não tem Ainda bem que já tá acabando Essas 24 horas Pelo amor de Deus Mais uma Ride Pirata Vai começar Na verdade já começou né Mas vamos ver Que fruta vai vir Dessa brincadeirinha Rapaz Pode ser que venha a mão Pode ser que venha a mão Mas eu já tô prevendo o pior Cara o engraçado é que Essas árvores aqui ó Se você brincar com elas Elas realmente Cai tudo VAMBOR Rapaz Dropa a fruta na minha mão Dropa a fruta na minha mão Cara já tô ficando cansado Eu acho que já deve ter dado Umas 20 horas Deve tá faltando Só mais umas 4 Então vamos ver Que que vai dropar Sound fruit É É É Tá Tá Não é uma kitsune da vida Mas também não é tão podre assim Tá bom Ela é boa Ela é bonitinha Ela é bonitinha É eu tô dando até sorte Tá vindo várias frutas lendárias De ver aqui Essas 3 aqui lendárias Essa aqui também É eu tô dando bastante sorte Vem magma Tá bom Tá bom Não veio tipo a T-Rex Que te surne Buda Mas tá bom Né rapaz Uma ova depois A última raid pirata A última raid pirata Pra gente conseguir A última fruta Desse vídeo Pra completar as 24 horas Já tá quase acabando Aí foi Ah não Tá brincando A última fruta do vídeo É essa Tá de brincadeira Vamos tirar a última fruta Agora Pra dar as 24 horas A white Por favor É a última fruta Agora Fênix Caramba É Não é tão ruim não O engraçado Que a gente começou Com uma fênix E terminamos Com uma fênix Que doideira Tá bom E a conclusão De ficar 24 horas Roletando fruta Fazendo raid E rastreando as frutas É que talvez Não vale tanto a pena Assim Entendeu Talvez é melhor Eu vir aqui no shop Clicar em more fruits E simplesmente Comprar uma fruta De 2700 robux Então por exemplo A Buda É 1650 E se eu comprar Um notificador de fruta É 2700 Talvez É Não sei Velho Também aconteceu um problema Que eu precisava Ficar reentrando no servidor Porque o notificador Ficava bugando Tipo assim Eu já tô há muito tempo No servidor Mas não aparece nada Que tem fruta Entendeu E aí acaba bugando Eu tenho que reentrar E isso pro tamanho Do blocks fruit Mais de 500 jogadores Todo dia Não era pra acontecer Não tá Mas a conclusão é Se você tiver Bastante robux Compra Mas se você não tiver Melhor você comprar Uma fruta permanente mesmo E agora Pra me finalizar Esse vídeo O que eu vou fazer Vai ser comprar Isso aqui Cadê ó No meu inventário Gift Vamos comprar E vai logo Pra cá Rapaz Ah mas eu pensei Que ia aparecer a fruta Mas não Só tem uma permanente Kitsune aqui mesmo Ah que tristeza Mas é isso Rapaz Fiquem Deus com Deus Jesus amou vocês E tchau tchau Vejo você amanhã Fui